Cinco letras de ouro Cinco letras tem o nome de Jesus J-E-S-U-S Jesus é o nome que nos fortalece J-E-S-U-S Quando eu oro nesse nome a benção desce Jesus é a verdade que liberta Jesus é a solução na hora certa Jesus é a verdade que liberta Ele é o alívio quando a dor aperta J-E-S-U-S Nesse nome o inferno estremece J-E-S-U-S Nesse nome Satanás desaparece Cinco letras de ouro Brilhou mais do que a luz Cinco letras tem o nome de Jesus Cinco letras de ouro Brilhou mais do que a luz Cinco letras tem o nome de Jesus J-E-S-U-S Jesus é o nome que nos fortalece J-E-S-U-S Quando eu oro nesse nome a benção desce J-E-S-U-S Jesus é a verdade que liberta J-E-S-U-S Jesus é a solução na hora certa Jesus é a verdade que liberta Ele é o alívio quando a dor aperta J-E-S-U-S J-E-S-U-S Nesse nome o inferno estremece J-E-S-U-S J-E-S-U-S Nesse nome Satanás desaparece Sai!